Derrubou os dois, olha lá eles andando lá, derrubou os dois Olha, sai da frente, sai da frente Olha lá, olha lá, olha lá Cuidado uns artesinos! Derrubei, matei Eles já eram, vamos! Não os derrubaste, tu tiraste foi o segundo deles Eles estão rastejando, os dois rastejando Já não estão mais, não Uau, bora ir pra cima, nós já estamos aqui, olha Trinta segundos pro gajo começar a vir Bora, 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 rickson É um grupo de... Bora, 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 avança... Oh, guys, oh guys Ó Malone, olha o coelhete Eu notei o coelhete, mano Então por que não dizes nada? Caralho, eu tenho aqui 4 Anda Tens que comunicar com as pessoas Eu já falei a 1 milhão de quilômetros atrás que eu não tinha coelhete Tem um gajo ali a frente Olha, vamos tentar chegar naquela casa Vem Rickson Vem Rickson Olha, olha, inimigo Algo avisado Simo na casa também Nessa casa aí Nessa casa aí mesmo Como que eu marco inimigo mesmo? É o... Ou é o contra ou é o out Não, é o out Bora, bora, bora Não, ele já está aqui nessa casa O que o LDS está aqui? São dois Está aqui, está aqui, caralho Está aqui na... Na casa amarela, porra Tem um aí, ele desce Tem um aí dentro Me cura aqui, ele desce Anda para trás, mais Tem tempo para aí, vamos Toma, coete Toma, coetes Ele está pequenininho, olha ele aqui, na casa Ele está mesmo daqui do lado desta parede Ele está na casa Ele está na casa Ele está na casa Ele está na casa Malói, cuidado A mobilização final está se preparando A sua janela está se fechando rápido Gás se aproximando Realocando a zona segura Matou? Matei Está tudo morto Espera aí que eu vou comprar um... Eu vou comprar um outro gajo Ele pode remobilizar Está morto, está rotando Está levantado e não deixe nada Que caralho Calma, calma, vem Estão aqui, estão aqui, estão aqui Estão aqui nesta casa Onde? Aqui Ok Eu vou tirar uma sim Eu vou tirar uma simtex 25 restando, olho aberto Está mesmo aqui ao lado direito Olha o gajo, caralho O gajo fugiu Vai lá, vai lá Alguém chega aqui Não saiam daqui Vocês são que eu matei quatro gajos Bora, 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 bora Olha o gajo, olha o gajo Olha o gajo, olha o gajo Pula Tem um gajo aqui em baixo Está um aqui, está um aqui, está um aqui Vai, 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 aproveita o meu momento, caralho O cara está aí, o cara está aí O cara está aí, cuidado, Higgs Olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo Está aqui, está aqui, está aqui Aqui, aqui, aqui Matei, matei, matei Bora, bora, bora Anda beirando o gajo, anda beirando o gajo, anda beirando o gajo Anda beirando o gajo, anda beirando o gajo Anda beirando o gajo, anda beirando o gajo Aqui, beirando o gás, beirando o gás, beirando o gás aqui, ele desce aqui desse lado. Aí não, aí não. Aí é centro, não é coisa. Tá aqui, tá aqui um na frente. Calma, calma. É lote. Hickson! Friber! F*** ele! Boa, Hickson. Eu tenho uma boa Snidler. Tá meio lagado pra mim, mas tá bom. O Snidler? Já se vovendo. Não estiverem dentro da zona segura, precisam vir logo. Oh, Maloy, estás a ver onde eu estou? Maloy. Estás a ver onde eu estou? Olha pra minha frente onde eu estou, que tem aqui dois gás à minha frente. Vem aqui, Hickson. Aqui. Oh, guys. Hickson. Oh, guys. Hickson. Vem, 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 vem. Contato. Oh, guys. Na frente vocês, hein. Na frente. Boa! Vem, Matan. Olha o gás. Olha o gás, Hickson. Vem, vem, vem. Já aqui aproximando. Vão pra zona segura. Eu tomei. Algo avisado. Levei. Levanta aqui, levanta aqui. Luta contra isso. Se levanta. Tá. Maloy, continua a... A proteger. Ele tá lá, né? Onde é que está aí? É de sniper? Ele lá, ele lá, ele lá. Vertei, acertei, acertei. Ele tá ali. Ele tá ali. Vertei, acertei. Vertei, acertei. Vertei, acertei. Tem uns ali, nas árvores. Seguindo. Acertei. Eu matei. Quebrei, quebrei. Levei, levei, maloy. Merda! Aqui, ó. Você que tá caindo. Estou caindo. Ah, foda-se. Estou aqui. Se prepara pra continuar. Vá, foda-se. Vá, foda-se. Lidere eles. Vá, foda-se. Cuidado. Ó, ó. Aí, doido. Cinco restantes. Deixa ele te instalar. Deixa ele te instalar. A gente tá muito ruim. Cássio aproximando. Realocando a zona segura. Chegou a hora. Vida ou morte. Hickson, atenção. Ponta mira. Caralho. Por que você não tá baixado? Ele levanta aqui. Não levanta não. Estou aqui. Se prepara pra continuar. Aponta a arma. Aponta a arma. Aponta a colete. São dois guys. Três guys. Isso. Boa. Boa. Boa de caralho. Ah lá. Vocês dois vão ser. Oh. In memory. E o meu nome tá pra lá. Aposto. Primeira vitória. Oh, não. Estamos aqui os três. Mesmo eu tô morto. É pra, matei quatro nesta batalha. Ah. Maloy, quantos mataste? Eu não vi. Ei, LDS ali. Pô, das primeiras. Segunda partida do vídeo sobre esse jogo. Ah. Nice, nice, nice. Pô, jogamos fino, velho. Viu? Ô, LDS. Aquela hora que o ciclo tava pequeno que eu falei. Vamos andar beirando o gás? É sempre que faz isso no final, mano. Sempre. Eu sei. Eu cheguei com a coisa e tirei o coeto todo. Ó o... Ó o sniper que tava ali à frente. E... 5-4-2. 5-4-2. 5-4-2. 5-4-2. 5-4-2. 5-4-2. 5-4-2. Oh, Rickson. Você não tem arma feita no jogo, não, né? 5-4-2.